A Policlínica, em parceria com o FSJ, realizará no próximo dia 14, de 8 às 10 da manhã, um evento com o tema Sexualidade e Diabetes. Sobre isso eu converso com a Aisha Guiá, endocrinologista. Doutora Aisha, conta pra gente então quais serão as atividades realizadas no evento. Primeiramente, nós vamos ter uma palestra que vai falar sobre disfunção erétil, que vai falar sobre problemas na ereção, as causas, os tratamentos. Nós vamos ter o apoio dos alunos também, num segundo momento, em que vão haver várias atividades interativas para os pacientes sobre sexualidade nos adultos e nos idosos e sobre doenças sexualmente transmissíveis, a transmissão, o tratamento. E vai ter o teste rápido para algumas doenças como HIV e hepatite. Vai ser muito interessante. E quem que pode participar? Os diabéticos e seus acompanhantes, sejam os pais ou sejam os cônjuges, né? O marido ou a esposa estão convidados para esse evento nessa quarta-feira. Obrigada, Aisha, pelas informações. Nayara Lopes, para a TV Candidés.